Pra quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota a marcha reduzida que nós salta devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Formando o meio do mundo, volta pra fazer poeira E se não der certo, não liga Eu sou errado quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabidão E bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabidão Alô meu compositor moral, tão vivo, ó, tamo junto, meu criado E olha a pisadinha do raqueiro, o nego doce Bota a marcha reduzida que nós salta devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Colma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não liga Já sou errado quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabidão Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabidão Puxa pra riba e chama na pressão E olha a pisadinha do raqueiro, o nego doce O pipoco da saquejada A cabeça do jovem, se amando por ao vivo E olha a pisadinha do raqueiro, o nego doce Puxa pra riba e chama na pressão Puxa pra riba e chama na pressão Então vem cair no desmonte, eu aumento o som aí que hoje é barra Puxa pra riba e chama na pressão 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 Então vem dançar o meu piseiro Puxa pra riba e chama na pressão Então vem dançar o meu piseiro Puxa pra riba e chama na pressão Puxa pra riba e chama na pressão Então vem cair no desmonte, eu aumento o som aí que hoje é barra Sem nemite, tem rirote, tem uísque Nós bota pra adorar Com o paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmontear Puxa pra riba e chama na pressão Puxa pra riba e chama na pressão Que músico é essa meu irmão E olha o �izadinho no baqueiro meu Puxa pra riba e chama na pressão Puxa pra riba e chama na pressão Puxa pra riba e chama na pressão Isso é o vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha do vaqueiro Tu sempre adorou o pancadão que trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maluca que se acha um maluadão Tu sempre adorou o pancadão que trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maluca que se acha um maluadão Brunato já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Brunato já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar E puxa a dor de tecla E olha a pisadinha do maqueiro negro doido Tu sempre adoro um pancadão que trouxe na base Certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adoro um pancadão que trouxe na base Certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar bala que você não consegue mais parar Vou dar bala que você não consegue controlar Bruna tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar bala que você não consegue mais parar Vou dar bala que você não consegue controlar Bruna tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bruna tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bruna tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bruna tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bruna tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bruna tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bruna tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bruna tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bruna tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Isso é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro Falando de amor Ele ama dar valor E pesa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pesa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante 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 Tô sentindo você Você não queria mais parar Para, sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você já me deu meu ouvido e eu botando pra adorar Era tampa, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei que dá Isso é uma questão seducida e a pesadinha do motor Olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você já me deu meu ouvido e eu botando pra adorar Era tampa, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei que dá Você já me deu meu ouvido e eu botando pra adorar Era tampa, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei que dá Você já me deu meu ouvido e eu botando pra adorar Você já me deu meu ouvido e eu botando pra adorar Pra quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota a marcha reduzida que nós só devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Fuma no meio do mundo, corta pra fazer poeira E se não der certo, não liga Eu sou errado quem não soube, onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rabidão E bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rabidão Alô meu compositor moral Tom de voar, tamo junto meu criado E olha a pisadinha do raqueiro negro dois Bota a marcha reduzida que nós só devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Prima no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não liga Eu sou errado quem não soube, onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rabidão Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rabidão E puxa dano e pega E olha a pisadinha do raqueiro negro dois O pipoco da saquejada A nega tão rebolando, tão jogando rabidão 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 E as bebê senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Não vem dançar o meu piseiro São de paredão e a bebê senta pro chefe Não vem cair no desmantelo, aumenta o som Aí que hoje é barra sem limite Tem giró, tem ruíço Mas falta pra tonar O paredão no talo Morena, som e cavalo Eu quero bem saber Hoje eu vou me desmantela Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Não vem dançar o meu piseiro São de paredão e a bebê senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Não vem dançar o meu piseiro São de paredão e a bebê senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, tem virote, tem uísque Mas falta pra tonar O paredão no talo Morena, som e cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou me desmantela Alô, meu parceiro de Ávila Santos Que música é essa, meu irmão? E olha a pisadinha do vaqueiro Não vem dançar o meu piseiro Não vem dançar o meu piseiro Tu sempre adorou um pancadão Que trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Que trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar E puxa o dono e pega E olha a pisadinha do vaqueiro negro dois Tu sempre adorou um pancadão Que trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Que trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Isso é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro Falando de amor Ele ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor Com o coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Muitando pra sair Ficou Muitas Muitas E aí Se meningi угτιou Muitas Sib wellbeing Muitas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri